E marca! Marca o Trofense na sequência do pontapé de canto. O capseamento de Modzino e a bola para o fundo da baliza do Ondela. Andrezinho há pouco rematou de fora da área e quase fazia um grande golo. O remate do qual resultou o pontapé de canto que ele bateu à esquerda do ataque do Trofense. Andrezinho e depois atacar a zona do primeiro poste, Modzino, com um desvio subtil de cabeça. Enviou a bola para o fundo da baliza de Baba Carneaz e já perto do intervalo colocou o Trofense na frente do marcador 1-0 diante do Ondela. Já tínhamos dito que era um jogador muito interessante este Costa Marfinance, reforço de inverno. Ele que jogou até 28 de janeiro no Canelas 2010, marcou 11 golos no Canelas nas duas últimas épocas. Antes alinhou no Oliveirense e no Aves.